Meu nome é Tomiko Maria Nakamura, sou de São Paulo, aposentada, tenho 62 anos. Fui cabeleireira, fui operária de fábrica, porque estive o tempo no exterior, no Japão. Então, conheci a doutora Keri Lemos através da doutora Tatiana Gebrael, porque na época estava com um problema de olho seco, muita areia nos olhos e através de pesquisa na internet conheci a doutora Tatiana Gebrael e na época não pude me inscrever no curso da Tatiana. E perdi a inscrição, fui com aquela incerteza de fazer ou não fazer, acabei perdendo e através dela, ela me apresentou a doutora Keri Lemos. E aí eu decidi fazer. Estava na época com uma dor no ombro, com a lateral esquerda dolorida, uma dor já permanente, já de anos, a lateral toda esquerda e decidi, sim com muita incerteza, mas decidi com muito medo e foi muito bom. Valeu a pena. Já não sinto mais as dores no ombro. Tinha muita dormência nos pés e nas mãos, acordava durante a noite, assim, com as dormências. Agora já não sinto mais e procuro me policiar mais quando tenho tempo ocioso, parado, faço os movimentos, faço mudança de hábito. Mudei muito a minha postura. Foi muito fantástico. A Keri nos transmite um amor, um carinho, que nos enriquece muito. E eu aconselho a todos que puderem fazer, mesmo que não tenha dor, que não tenha problema nenhum, que faça o curso. É maravilhoso. Eu sou imensamente grata à Keri. Nunca vou esquecer esse carinho, esse amor, esse conhecimento que adquiri com a Keri Lemos. Obrigada.